Mostra, mostra Mostra, mostra Mostra, mostra Competives, cê tá gostosinho, hein? Nossa, que gembreno, paixão DJ Skype, o pitbull do eletrofuck Mostra, mostra Mostra, mostra Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Essa lá vai de pata Essa lá vai de p... Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, mostra Mostra, mostra Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, mostra Mostra, mostra Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu É toda hora, é toda hora Que essa piranha senta na piroca, vai, vai É toda hora, é toda hora Que essa piranha senta na piroca, vai, vai É toda hora, é toda hora Que essa piranha senta na piroca, vai, vai É toda hora, é toda hora Que essa piranha senta na piroca, vai, vai É toda hora, é toda hora Que essa piranha senta na piroca, vai, vai, vai Competíveis, cê tá custosinha, hein? Nossa, DJ Breno, paixão! DJ Sky Moça, 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 moça Moça pro seu ex o quanto que ele perdeu Essa lá vai de pato Essa lá vai de... Moça pro seu ex o quanto que ele perdeu Moça, 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 moça Moça, moça pro seu ex o quanto que ele perdeu Moça, 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 moça Moça pro seu ex o quanto que ele perdeu Moça, moça pro seu ex o quanto que ele perdeu Toma, peixe eㅇ Tchau, tchau.